De acordo com a lei orgânica do município de Porto Alegre, é correto afirmar que os munícipes têm direito de apresentar, na forma da lei, sugestões, reclamações, denúncias ou outros tipos de manifestação referentes a quaisquer órgãos da administração direta e indireta do município, objetivando-lhes o melhor funcionamento. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 149 Os munícipes têm direito de apresentar, na forma da lei, sugestões, reclamações, denúncias ou outros tipos de manifestação referentes a quaisquer órgãos da administração direta e indireta do município, objetivando-lhes o melhor funcionamento.